Olá, sou Larissa Machado do Blog de Lua e hoje eu vou ensinar vocês a fazer este travesseiro de pescoço. Ele é ideal para reageiros longos e voos demorados. Ele é bem prático de ser feito, eu fiz ele no feltro e o molde está aqui embaixo no vídeo. Você pode estar utilizando outra palavra e até mesmo desenhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Gostaram? Se inscreva no canal e tenha acesso a vídeos exclusivos. Tchau. Tchau.